O cenário econômico muda e com ele também pode ser necessário mudar parte da nossa estratégia de investimentos. Tem cenários que exigem menos risco e outros, como o que estamos iniciando, exigem mais. Movimento pró-risco, mas não menos seguro. É sobre isso que a gente fala hoje com o Investidor em Foco, que está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Investidor em Foco, que vai falar de tempos de ciclo de queda de juros. Essa conversa sobre risco que se faz tão necessária para o planejamento dos nossos investimentos. Mas é possível falar de risco e de segurança na mesma frase, porque é possível tomar risco com segurança, de forma a equilibrar a carteira e potencializar os investimentos. Então, pessoas de perfil conservador e moderado que estão nos ouvindo, essa conversa também é para vocês. E para me ajudar nessa tarefa da gente contextualizar cenário, falar de realocação de carteira, de quando mexer e de onde mexer, estão aqui a Sabrina Lima, que é especialista em recomendação e portfólio do Itaú, e o Rafael Alves, que é líder de escritório de investimentos Ion. Então, Sabrina, Rafael, obrigada por estarem aqui. A gente tem um belo papo pela frente. Oi, Renata. Oi, Rafael. Prazer estar aqui no Investidor em Foco mais uma vez. Excelente assunto. Vamos nessa. Prazer é meu de estar aqui também, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu que agradeço a presença de vocês. Vou começar aqui com a Sabrina, para a gente falar desse nosso assunto que é tão amplo. E, Sabrina, realizar uma alocação de ativos adequada, saber onde a gente vai investir o nosso dinheiro, é essencial para o sucesso dos investimentos de longo prazo e tem formas muito variadas de fazer isso. Agora, perceber as mudanças de cenário e o que elas implicam é fundamental. É o momento em que a gente vive agora, um momento de início de um ciclo de queda de juros que muda o contexto em que a gente vinha investindo aí no último ano, vamos dizer assim, que os juros estiveram em dois dígitos. Isso, inclusive, pode ser feito com a ajuda de uma pessoa especialista no assunto. E queria começar com você falando do início mesmo dessa conversa, que é quando é que o investidor pensa em iniciar uma carteira de investimentos ou até mesmo quando ele pensa em aprimorar o que ele já tem. Que pontos principais ele deve ter em mente para fazer esse movimento, hein, Sabrina? Então, Renata, esse é realmente um excelente ponto de partida e aqui eu coloco para quem está nos acompanhando que essa composição de uma carteira deve sempre considerar uma série de variáveis pessoais do investidor, como, por exemplo, a idade, os objetivos, as expectativas de retorno, o nível de tolerância ao risco, dentre outros fatores. Então, este é o nosso ponto de partida e a gente costuma falar até exaustivamente sobre isso. Esta carteira de investimentos é para quem? E existe até um conceito relacionado a isso que é o de IPS, Investment Policy Statement, ou Declaração da Política de Investimentos. Nós estamos falando basicamente de um conjunto de regras com o intuito de trazer orientações para a instituição financeira contendo ali as circunstâncias, os objetivos, as restrições de investimentos de um determinado portfólio. Então, nós estamos falando de um processo individual. Esse é um primeiro ponto a ser entendido. Com essa reflexão realizada, a novidade aqui é que essas variáveis, elas também podem definir diferentes estratégias de alocação dessa carteira ao longo do tempo. Nós podemos pensar, pessoal, que o investidor vai alocar os seus recursos por 5, 10, 15 ou até mais anos. Então, é natural que a carteira possa ser ajustada ao longo do tempo, até pela própria evolução do mercado financeiro, com mais produtos disponíveis, ou pela mudança de cenário também. Então, em alguns momentos, nós estaremos mais riscom, ou seja, mais propensos à tomada de risco, em outros, menos. E até na questão da diversificação, que é inerente a esse processo de estruturação de portfólios, fica uma pergunta importante. Como fazê-la? Porque existem formas distintas de alocar os recursos. Com certeza, Sabrina. E queria puxar o Rafael aqui para esse ponto que você colocou, das formas distintas de alocar os recursos, para a gente falar um pouquinho sobre a diferença de alocação estratégica e também de alocação tática, principalmente para quem está pensando, aí vou voltar ali na nossa provocação do início. Quem está pensando em começar a sua carteira, ou seja, como é que a pessoa olha esses dois termos diferentes, duas frentes, e também para quem está olhando para o atual cenário, pensando, talvez, e seja esse um momento de eu fazer alguma realocação. Hein, Rafael? Bom, vamos lá, Renata. Dividindo aqui esse papo entre alocação estratégica e alocação tática, começando pela estratégica, de maneira semelhante ao IPS, a política de investimentos, ela é um conjunto de regras, como se fosse uma maneira que você aborda a construção de portfólios de investimentos. Por definição, a alocação estratégica, ela já é considerando prazos mais alongados. Essas regras, elas são determinadas a partir de um estudo de várias variáveis, de várias bases de dados, algumas restrições e simulações que são a essência da alocação estratégica. Então, de uma maneira resumida, essa alocação estratégica pautada nas classes de ativos, se projeta o retorno, a volatilidade, e a correlação entre todas essas classes de investimentos que podem ser acessados pelo investidor. Aqui, na nossa área de recomendação, se fazem 25 bilhões de carteiras geradas para cada perfil de investidor. E para cada uma dessas carteiras que é gerada, essa carteira passa por 10 mil simulações de cenários econômicos diferentes para entender se essas carteiras são de fato o que a gente chama de fronteira eficiente. O melhor portfólio, a melhor composição possível, a melhor combinação dessas classes de ativo para cada nível de risco. Então, esse primeiro exercício é um exercício estatístico, é um exercício matemático, e logo na sequência se faz a combinação desse resultado com o perfil de investidor, que foi o que a Sabrina comentou na primeira resposta. Se combina esse portfólio construído a partir dessas simulações com o nível de risco e o prazo, o horizonte de investimento de cada um dos investidores para que se defina, então, um portfólio. Então, o resultado disso vai ser um portfólio dividido em 100% para cada uma das classes de ativo, renda fixa, renda variável, multimercado, internacional, e assim por diante. Essa é a primeira parte da conversa, alocação estratégica. A segunda parte, a gente chama de alocação tática, e essa, por definição, também busca explorar algumas oportunidades um pouco mais de curto prazo. Então, uma vez que a gente faz alocação estratégica, e a gente identifica alguma oportunidade de curto prazo, alguma questão específica dentro de uma classe de ativos ou entre as classes de ativo, a gente pode optar por estar acima ou abaixo do neutro. Esse é um termo que a gente consegue visualizar no nosso documento, que mostra as classes, que mostra as alocações por perfil de risco. Então, usando um exemplo, a gente pode entender que dentro da classe de ativo, ações, a gente pode pesar um pouco mais no cíclico, ou no defensivo, ou dentro da classe de renda fixa, ainda se mantendo na classe de renda fixa, a gente pode pesar um pouco mais no pós, ou um pouco mais no pré, vai depender um pouco do que a gente está visualizando de cenário de curto e médio prazo. A gente pode visualizar isso, seja na nossa recomendação, ou seja em outras recomendações, sempre que a gente vê o termo acima ou abaixo do neutro, ou em inglês, over ou underweight, é a materialização dessa alocação tática. Perfeito. Queria continuar, Rafael, nessa parte da alocação tática, porque entendo que ela hoje é o que a gente acaba falando quando a gente fala na mudança de cenário pra um ciclo de queda da taxa de juros, né? Acaba entrando nesse exato momento uma necessidade, e claro que isso depende de cada carteira e de cada pessoa com o seu perfil e tudo mais, mas uma necessidade de realocação e vem a tática pra fazer esse trabalho, é isso? Perfeito. É importante a gente entender que dentro de um grande ciclo econômico, de prazos mais alongados, existem vários pequenos ciclos. E ter essa flexibilidade pra fazer esses ajustes nos movimentos é importante pra conseguir aproveitar determinados momentos, né? Cada alocador ou área de recomendação ou próprio investidor, pessoa física mesmo, ele tem que ter uma frequência definida pra fazer essas análises. No nosso caso aqui, a gente faz essas análises diariamente, mas formalmente uma vez por mês pra caso seja necessário fazer algum ajuste, ele ser, de fato, realizado e a gente poder explorar. Seja um cenário de risk on, né? Que é o caso, a gente tá tomando um pouco mais de risco, ou caso a gente vá pra um cenário em que seja o inverso, né? O risk off, a gente possa tornar a carteira um pouco mais conservadora. De modo geral, a alocação tática ela vai estabelecer limites pra gente variar da alocação estratégica. Então, usando o exemplo, se a gente tem uma carteira com 40% de renda fixa e a gente delimita que a gente pode variar 10% pra cima ou pra baixo, então a gente pode chegar até a 44%, né? Se a gente tiver mais confiante em renda fixa ou a gente pode chegar até 36% se a gente tiver um pouco mais conservador nessa classe especificamente. Então, o que vai definir o uso total dessa banda, né? Nesse meu exemplo, os 10%, tá associado ao grau de convicção que a gente tem nessa alocação tática. Importante aqui frisar que a gente, da mesma maneira que ter uma alocação estratégica bem feita e ter disciplina na alocação estratégica faz com que a gente seja mais eficiente na construção de patrimônio, é a mesma coisa pra alocação tática. É importante ser disciplinado e ter bastante critério ao definir essas bandas. Perfeito. Agora, pensando nessa lógica que você trouxe de que a alocação tática ela faz parte daquele percentual de mais mobilidade de certa maneira que a gente tem para os nossos investimentos, isso só faz sentido quando a pessoa tem uma alocação estratégica muito bem feita, né? Rafael, queria que você trouxesse um pouquinho esse ponto de quão importante é a pessoa conhecer de fato seus horizontes e objetivos atrelados a esses horizontes consolidar essa alocação estratégica para que ela possa do outro lado aproveitar esses momentos de mercado seja de risco ou não de risco, né? Perfeito. A gente sempre busca estudos, papers, artigos para entender qual que é a maneira mais eficiente de se fazer investimento e mais, né? De tomar decisão frente a cenários que a gente não tem certeza do que pode acontecer. Então, hoje já é bastante consolidado e são diversos estudos que corroboram com a importância de se ter um processo de alocação estratégica, né? Não é necessariamente ter uma alocação estratégica e não mudar isso ao longo do tempo. Então, esses estudos geralmente coletam dados de fundos com históricos bastante antigos de tamanhos bastante significativos e se faz um processo chamado de regressão para tentar identificar o que que explica o retorno daquele fundo ao longo do tempo. Esses estudos, né? Geralmente, quase todos concordam de um alto peso da alocação estratégica, né? Explicando o retorno desses fundos, mas quase sempre estão acima, pelo menos 80% do retorno daquele fundo é explicado por ter construído e aderido a uma alocação estratégica bem feita, né? Uma coisa que eu gosto de frisar bastante, tem um ramo, né? Que ele é meio compartilhado entre a economia e a psicologia que a gente chama de economia comportamental. E uma das coisas que mais nos atrapalha no processo da construção de patrimônio, né? Na nossa jornada são os vieses que a gente tem e muitas vezes não sabe que tem na hora de tomar decisão de investimentos. Então, a alocação estratégica faz com que a gente se blinde com relação à grande parte desses vieses que a gente tem. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos supor que a gente vem passando por um momento em que a Bolsa vem rendendo bastante, consistentemente ao longo dos meses e a Bolsa a renda variável brasileira nesse caso superou o percentual que a gente tinha delimitado na nossa alocação estratégica porque rendeu mais. Então, ao fazer um rebalanceamento seria necessário resgatar, sair um pouco dessa posição de Bolsa de renda variável e alocar nas outras classes de ativo. Então, fazer esse movimento de rebalanceamento, ou seja, ser fiel e aderir à nossa alocação estratégica faz com que a gente possa, inclusive, evitar uma possível queda, uma possível realização que aconteça no futuro sem estar mais exposto do que o que a gente tinha delimitado ali na nossa alocação estratégica feita anteriormente. Evita aí um excesso de confiança, uma aversão à perda, dependendo da situação, né, Rafael? Perfeito. Boa. Bom, falando nessa questão mais matemática e da importância de ter todo o uso dessas ferramentas de inteligência e tecnologia que a gente tem hoje, que é o nosso time de recomendação aqui faz um uso muito bom disso, inclusive, queria pedir para você, Sabrina, trazer um pouco dessa visão que o nosso time tem tido, o nosso, a partir de todas as combinações e estudos que excluem esses vieses que o Rafael estava comentando, como é que a nossa recomendação está mirando nesse novo momento de mercado, hein? Renata, riscom é realmente um termo que faz bastante sentido para a gente nesse momento, como você e Rafael reforçaram na nossa conversa, aqui eu vou dividir um pouco entre as principais classes, para quem está nos acompanhando, né, conseguir compreender um pouco melhor. Vamos começar pela renda fixa, então, na renda fixa em geral, a gente mantém as nossas recomendações, nós seguimos avaliando que os ativos em geral ainda tem espaço para uma valorização adicional, mesmo a gente sabendo que esses ativos já vêm entregando um forte desempenho positivo nos últimos meses, como o Rafael trouxe para a gente também, a gente se pauta muito, né, numa parte de estudos, então, quando a gente conduziu alguns estudos internos aqui, esses estudos apontaram que em ciclos de queda de juros passados, parte substancial dos ganhos superiores ao CDI ocorreram nos 12 meses seguintes ao primeiro corte, e aí, lembrando para o investidor, dia 1º e 2º de agosto, né, de 2023, foi quando a gente deu início a esse corte de juros da Selic. Quando a gente explora um pouco mais as classes dentro da renda fixa, nós continuamos privilegiando a classe de juros real, é a classe que a gente está com mais um, em detrimento da classe prefixada que a gente está com menos um. nós entendemos que a proteção inflacionária que é proporcionada pelos ativos IPCA+, continua sendo ingrediente valioso diante das incertezas relevantes que ficam no radar tanto externas quanto também locais. E aí, com esse início do ciclo de corte da taxa de juros, como a gente vem conversando, nós decidimos aumentar nossa exposição em Bolsa brasileira. Por isso que a gente está dividindo com vocês essa ideia do RISCOM. Historicamente, nós temos que esses ciclos que a gente chama de afrouxamento monetário, eles são os mais favoráveis para investimentos em renda variável no Brasil, pois além de impulsionarem a economia, reduzem também o custo de endividamento das empresas e aumentam a atratividade relativa da renda variável versus a renda fixa. Além disso, após um longo tempo de uma performance mais fraca, a Bolsa brasileira, ela segue negociando a múltiplos muito descontados, não só em relação à sua média de longo prazo, mas também em relação aos seus pares emergentes. Então, esses são alguns dos pontos que justificam a gente ter aumentado a nossa exposição em Bolsa brasileira. E aqui a gente ainda coloca que apesar de o Brasil continuar no radar dos investidores internacionais como uma alternativa atrativa de compra, o fluxo de estrangeiros continua significativamente abaixo do registrado nos últimos anos, podendo então ganhar impulso como eventual entrada de recursos para as Bolsas emergentes em geral. Então, considerando nossa perspectiva positiva para as Bolsas de Mercados Emergentes, a janela mais favorável para a Bolsa brasileira que se inicia com afrouxamento monetário, os múltiplos descontados e o posicionamento leve dos fundos, nós acreditamos realmente que o momento é propício para aumentar a nossa exposição à Bolsa brasileira para um nível acima do neutro. Estamos então em mais um. Quando a gente vai, pessoal, para o mercado de renda fixa americano, nós decidimos manter nossa posição um nível acima do neutro em títulos com grau de investimento e também continuamos com a nossa posição dois níveis acima do neutro em Bolsas de Mercados Emergentes. Então, essa é a nossa alocação tática como a gente vem conversando que busca justamente explorar oportunidades de ganho de curto prazo sem abrir mão do estratégico de longo prazo. Renata? Perfeito, Sabrina. Acho que você trouxe aí um olhar bastante detalhado para as pessoas entenderem o que o Rafael estava nos contando antes sobre essa parte estrutural e tática teoricamente como funciona e aí eu queria dar uma continuidade nesse detalhamento ainda para entender do Rafael de você enfim a alocação tática hoje que a nossa equipe de recomendação entende e ser mais propícia é uma movimentação aumentando bolsa local e ativos atrelados a inflação na carteira por causa do momento que está começando e que deve seguir nesse ciclo de queda de juros até o ano que vem mas aí a gente está falando de investidores com perfis diferentes e o perfil diferente de cada investidor do conservador para o moderado para o arrojado para o agressivo significa muito o quanto de risco ele tem tolerância e consegue tomar nos seus investimentos ou seja o quanto ele está apto a ver de volatilidade talvez até de algumas perdas e aí Rafael queria saber de você qual é a saída para a gente adaptar essa alocação tática respeitando cada perfil e aí isso vem na carona do que eu trouxe lá na nossa abertura que é movimentos pró-risco porém seguros perfeito Renata depois uma vez que estabelecidos a alocação estratégica e a tática que é o que nosso time de recomendação fez a gente vai para um último momento que é a seleção dos produtos nesse momento a gente vai aprofundar nas classes de ativos que a gente abordou anteriormente que a Sabrina trouxe aqui para a gente uma vez definidas então a gente pode adotar tanto uma estratégia passiva de alocação e essa estratégia passiva ela busca replicar os benchmarks e essas classes de ativos que a gente delimitou através de alocações em ETFs como são os diversos que o tal o Asset faz gestão hoje replicam renda variável Brasil internacional renda fixa prefixado inflação então é possível executar essa alocação quase que por completo via ETFs ou é possível adotar uma estratégia ativa essa estratégia ativa ela vai buscar superar o mercado seja selecionando os produtos diretamente ou selecionando gestores para aquelas estratégias que vão em busca de alfa uma parte importante aqui é que a gente precisa entender o risco do portfólio como a volatilidade da composição daquela carteira ter 1, 2, 3% da carteira em renda variável ela não faz com que a carteira automaticamente se torne agressiva porque esse percentual vai ter uma representação pequena frente ao todo tem uma regrinha de bolso no mercado americano que sugere uma alocação que ela chama 120 menos idade então a gente pega o número 120 e subtrai a idade desse cálculo o valor resultante vai ser o quanto do seu patrimônio que deveria estar alocado em bolsa supondo que a pessoa tenha 40 anos a pessoa deveria ter 80% do patrimônio em ações então para a gente hoje aqui no nosso mercado parece uma realidade muito distante mas à medida que a gente se aproxima de um mercado mais maduro uma economia mais previsível um cenário de juros caindo estabilizados bastante propício a aumentar a tomada de risco nas carteiras é importante que o investidor vá se educando para essa nova realidade um momento de financial deepening mesmo ele entrar um pouco mais a fundo nas classes de ativo no mercado na dinâmica para que ele não veja um movimento de bolsa subindo ao longo dos próximos meses anos e que ele fique de fora não quer dizer que ele vai chegar de um dia para o outro numa alocação de bolsa bastante grande mas é importante ir se movendo em direção a uma tomada de risco mais consciente e até complementando aqui nesse processo que o Rafael está trazendo para a gente da seleção de produtos é válido ressaltar a robustez da nossa prateleira então a nossa prateleira ela é formada mediante um processo de curadoria em que o cliente terá acesso a produtos não apenas do Itaú mas de outras renomadas assets do mercado sem falar ainda na figura do especialista que está a postos para auxiliar nesse processo de seleção de ativos então nesse momento de risco o investidor ele tem por aqui o que ele precisa para equilibrar a carteira para potencializar os investimentos como você também trouxe na abertura do podcast de hoje para a gente Rê Perfeito e até queria salientar o Rafael está aqui como líder de um dos escritórios Ion e sabe muito bem disso a Sabrina vem dali também sabe muito bem também o quanto são processos individuais e levam em conta uma série de questões não só o perfil que a gente estava falando mas a questão dos próprios vieses já presentes que essa pessoa já sabe que tem uma tendência a se comportar daquela forma e o quanto esse processo todo é importante ter esse acompanhamento que a Sabrina estava falando para tentar acompanhar esses movimentos de mercado fazer com que isso não seja doloroso para a pessoa que a gente também sabe que mexer com o dinheiro é também algo diferente para cada pessoa para algumas é mais difícil que para outras para algumas o assunto é mais complicado que para outras e aí ter esse time de especialistas perto faz uma diferença gigante perfeito Renata a alocação de ativos ela é um processo ela deve ser vista de uma maneira bastante fria nesse sentido que a gente não pode estar tão suscetível às emoções aos vieses comportamentais como você mesmo mencionou e é um processo que ele vai se repetir por muitos anos até o investidor de fato se aposentar enfim viver do rendimento daquele patrimônio que foi construído então o que a gente visualiza é que muitas vezes é muito difícil a gente separar o nosso julgamento sobre a decisão do que foi o resultado daquela decisão o que eu gosto de dizer é que não é porque deu certo que a decisão foi certa muitas vezes isso pode provocar como você mesmo comentou anteriormente um excesso de confiança no nosso julgamento dos investimentos um exemplo que eu gosto de dar você pode entrar no avião com 90% de chance de cair e ele não cair ainda assim foi uma decisão errada você tomou muito mais risco do que o necessário para sair de A e chegar a B então como a gente vai passar por esse momento de tomada de decisão sobre investimento tantas vezes na vida e de vários cenários diferentes é importante a gente tomar bastante cuidado com essas decisões e seguir de maneira criteriosa o que a gente mencionou anteriormente a alocação estratégica e a alocação tática pode ser que olhando dessa maneira não seja algo tão dinâmico ou não der aquela sensação que uma pessoa gostaria de ter ao se tornar um investidor mas no longo prazo é a maneira mais eficiente e é assim que os grandes investidores profissionais ao redor do mundo fazem perfeito Rafael a gente está encaminhando o fim ainda tem a agenda mas eu já queria te agradecer pela participação volte outras vezes obrigada pela sua contribuição aqui e bom trabalho por aí nos escritórios eu que agradeço Renata obrigado obrigado Sabrina bom vamos fechar com a agenda Sabrina a gente trouxe aqui esse assunto super importante é um timing de discutir isso é agora a gente precisa falar desse assunto principalmente para incentivar quem ainda não olhou para sua carteira entendeu se ela está adequada se ela vai ser uma boa estratégia daqui para frente então é um momento de fazer isso mas também o calendário da semana está cheio queria saber o que você destaca da nossa agenda bom para a agenda local eu destaco um receio que permanece de que a inflação possa ganhar força com alta nos preços do petróleo isso vem acontecendo especialmente nas últimas semanas isso pode impactar os preços dos combustíveis a depender dos repasses das decisões tomadas pela Petrobras o ponto aqui é que essa aceleração na alta dos preços poderia deixar a queda dos juros mais vagarosa daqui para frente a gente teve um reajuste mais recente nos combustíveis que foi feito no mês passado e ele deve começar a dar as caras no IPCA de agosto que será divulgado hoje terça-feira e é o ponto mais relevante da agenda local quando a gente vai para o internacional temos dados também de inflação saindo por lá mas aqui eu gostaria de destacar que lá os investidores eles aguardam principalmente o que a gente chama de fim do período de silêncio dos dirigentes do FED esse é um período em que os formuladores de política se abstêm de discutir suas perspectivas econômicas e fiscais então é como se o mercado o calendário ficasse um pouco suspenso nesse momento mas ainda assim na agenda dos Estados Unidos nós temos dados de inflação ao produtor que é o PPI e também ao consumidor que é o CPI então mais uma vez quando a gente traz a agenda um dos pontos principais é inflação e isso conversa inclusive com o nosso movimento tático aqui que nós estamos mais um nesses ativos de juros real mas é isso Renata os principais pontos da agenda da semana muito obrigada Sabrina pela agenda mas principalmente pela sua contribuição sobre esse assunto de realocação tão importante a gente se encontra num próximo boa semana para você muito obrigada Renata agradeço também o Rafael que dividiu o papo aqui com a gente hoje e até uma próxima oportunidade até e obrigada a todo mundo que ficou com a gente nesse episódio para falar de risco de carteira de cenário econômico obrigada pela sua companhia na quinta-feira estaremos de volta para falar de planejamento financeiro e também desses obstáculos que impedem a gente de investir o nosso dinheiro da melhor maneira possível até lá